Hello, babies! Vamos para exercícios e correções? Show de bola! E hoje nós vamos corrigir ideias de fração e leituras de fração. É, sim. Vamos nós? Vou passar aqui, tá? Chegamos ao praticando, olha só. Cada uma das figuras abaixo foi dividida em partes iguais e escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura ou de cada uma delas, tá? Não sei. Olha só. Cadê, senhor? Aqui? Pronto. A, um quarto. B, dois quartos. C, um quinto. D, três quintos. E, um sexto. F, três sextos. G, um oitavo. E H, três oitavos. Não é legal? Bem simplesinha. Leia o texto da situação e complete cada item com a fração correspondente. A, se ele dividisse a tábua em quatro pedaços iguais e utilizasse três delas, utilizaria... Vou colocar aqui já as respostas. Pessoal, isso só é rápido. A, eu utilizaria três quartos. B, seria dois quintos. E na C, cinco nonos. Confere aí, conselho. A, terceira. Ai, passei. Responda as perguntas a seguir. Mário dividiu a laranja em quatro partes iguais. Que fração é usada para representar uma de cada uma dessas partes? Hã? Mário comeu duas dessas partes. Que fração de laranja ele comeu? Vamos ver? Bem facinha, gente. Olha só. Um quarto, representando cada pedacinho da laranja. E dois quartos ou um meio. Que ele comeu a metade, né? Pode ser esses dois. As três jarras A, B e C contém suco de laranja, morango e limão. Escreva a fração do litro correspondente ao conteúdo de cada jarra. Facinho também. Vou aumentar aqui. A, três quartos de litro. B, um meio ou dois quartos de litro. E C, um quarto de litro. Gente, esse conteúdo ainda é muito fácil, tá? Não chegou ainda no conteúdo pancada, não. Isso aqui é para você entender o que é realmente a fração, tá certo? Olha só que legal. Pinte as partes das figuras que correspondam às frações dadas. A, dois quartos, sete oitavos e cinco meios. Ou cinco seixos. Exemplo. Aí tem as opções para você pintar. Beleza? Show de bola? Tem mais, hein? Para não. Calma. Agora são essas perguntas. Tudo isso você vai responder tendo como base essa figura da barra de chocolates. Ela tem nove partes, sendo três delas de amendoim e o restante sem amendoim. A, cada uma dos nove partes iguais corresponde à fração da barra de chocolate? Igual a da laranja, lembra? Olha, já vou colocar para você ver. Um nono, tá vendo? Vou aumentar. B, que fração representa a parte da barra que contém amendoim? Três pedaços de um objeto que foi dividido em nove. Então, três nonos. Que fração representa a parte da barra que não contém o amendoim? Seis pedaços de um objeto que tinha sido dividido em nove, tá? E se eu disser que eu comi ou deixei o objeto inteiro? Nove nonos. Nove partes de um objeto que foi dividido em nove. Certo? Pinte um terço da figura. Geralmente, pessoal, quando o livro ou a prova pede isso, é para você pintar os quadrinhos juntos, não separados, tá? Olha só. Tá bom? Tudo juntinho. A parte colorida de lilás da figura ao lado pode ser representada pela fração dois quartos? Sim, justifique sua resposta. Não, justifique sua resposta. E eu digo que não. Vamos conferir? Não. Pois o inteiro não foi dividido em partes iguais. Você percebe que tem partes mais largas, partes mais finas, então não é fração. É a parte de alguma forma, mas não fez fração. Tá? Calma, estamos terminando. Essa atividade foi um pouquinho grande mesmo. Observe aí a turma do quarto ano. Os meninos representam que é fração do total de alunos aí na figura? As meninas representam o total de quantos alunos aí na figura? Vamos lá. Seis décimos são os meninos e quatro décimos são meninas. Eu fico geralmente calada, pessoal, enquanto eu tô movendo o mouse, porque tá dando interferência, tá? Observe as figuras geométricas abaixo e depois responda. Que fração do total de figuras representa as pirâmides? Olha aí, figuras geométricas ou sólidos geométricos, tá? E se envolvendo com a matemática pura, tá? Também não deixa de ser matemática, óbvio, né? Faz parte dela, mas tudo se misturando. Então, se você não aprendeu o que é pirâmide, o que é prisma, o que é cubo, vai ter dificuldade. Olha só, A, dois quintos, B, três quintos. Gostaram? Tem mais, tá? Calma aí, até o 233. Pra leitura. Tá, óbvio, tá? Tá menor. Tem mais aqui na nossa passagem. Segue a figura abaixo e responda. Que fração representa a parte colorida de verde? Vamos lá, pra não perder o tempo de vocês. Escreva a fração correspondente usando algarismos. Ele deu em letras, né? Em extenso. E você vai colocar em algarismos. No caso, na forma de fração, tá? Vamos lá. Nós vamos ter dois dois, que fica dois meios. Sete sextos. Dois quinze avos. Vinte centésimos. Três trinta avos. E quatorze ou quatorze milésimos, tá? Aí fica a vontade de acertar as minhas. Representa uma fração que tem o numerador e denominador iguais. Lembra do todo? A figura inteira. De duas, uma. Ou eu já comi ela toda, ou ela ainda está aí intacta. Tá? Representa o inteiro, pessoal. Representa o inteiro, tá? Eu vou conciliar aqui pra você treinar a leitura da fração. Vamos lá. Olha só. Quatro quintos, três sétimos, oito décimos, dezesseis centésimos, quatro cinquenta avos, o avo sempre separado, três milésimos, dezessete onze avos e onze vinte avos. Tá vendo? Nada de vir, nada de ir. Não é quantia, é fração. Observe a figura baixa. Você observa esses quadradinhos coloridos, círculos, triângulos, estrelas. Em relação ao total de quadrados, escreva a fração correspondente ao... Aí vem os pedidos, né? Tá aqui a resposta. Três trinta avos, A. B. Sete trinta avos. C. Cinco trinta avos. E D. Quinze trinta avos. Não foi fácil? Não é bobinho? Pois eu também acho. Então, na próxima, a gente já tem mais correção. Se liga aí, tá bom? Tchau, tchau. 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 Obrigado.